A música faz parte da trilha sonora da novela Rock e Santeiro e também está incluída num LP que já vendeu 250 mil cópias. O LP de Vando Chora Coração. Um amor, quando se vai, deixa a marca da paixão, feito o seio de uma loba, feito o oivo de um cão. É feitiço que não sai, dilacera o coração, é o nó que não desmancha, é viver sem ter razão. Chora coração. Chora coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora coração. Chora coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. No momento, Vando faz o show de maior sucesso no Rio, no Asa Branca. Em dezembro, estreia no Palace de São Paulo. Em janeiro, no Canecão do Rio. É um jeito de querer, é pecado sem perdão. É espinho que só dói, quando põe o pé no chão. É o galho que se dobra, sob o corte do facão. É o mar que sai dos olhos, pra banhar a solidão. Música Chora coração. Chora coração. Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração